Eu fui a uma feira profissional, a trabalho, e lá eu encontrei uma família, colega, que tem um menino com uma doença rara, ele tem AMI, o Jean. Eu conheço os pais de outros eventos que nós fomos. A primeira coisa que eu fiz quando eu encontrei a família foi falar com o Jean, é ele que eu conheço. Não é porque ele não fala comigo de volta que ele não merece o meu oi. Ele é uma pessoa. E as pessoas esquecem que as pessoas com deficiência são pessoas. Vem a deficiência primeiro, né? É isso. O que eu sempre falo é isso. Esquece o adjetivo. Não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa. Se você conseguir ajudar aquela pessoa a ser uma pessoa com todos os direitos que uma pessoa tem, a inclusão está feita. Ninguém quer que você construa rampas em todos os lugares. Você quer que aquela pessoa com deficiência tenha condições de entrar. O que é preciso para aquela pessoa entrar? Ah, precisa de uma rampa. Ah, precisa de uma mão dada. Precisa de um corrimão. Ok. A inclusão é você permitir que aquela pessoa seja uma pessoa. Por isso que não se usa mais o termo deficiente. Deficiente é o mundo ao nosso redor. As pessoas com deficiência são pessoas com deficiências. Assim como você é uma pessoa de RH. Você é uma pessoa de cabelos pretos. Você é uma pessoa. Antes de qualquer coisa. Eu acho que se o mundo inteiro olhasse dessa forma, não ia precisar dessa briga por inclusão. Não ia ter tanta discriminação. Não ia ter tanto medo de contratar pessoas com deficiência. Porque pessoas com deficiência, uma pessoa cadeirante, ela tem as mesmas condições de executar um serviço no computador que uma pessoa que não necessita de cadeiras de roda para se locomover. Qual que é o receio? Maior uso de elevador. Entendeu? Então, às vezes, a discriminação, ela vem de você não olhar a pessoa como pessoa. Você olhar a deficiência, o autismo, a síndrome, a cadeira antes. E, doutor, o que a gente fala depois dessa fala aí? Eu não tenho absolutamente nada para adicionar. Vocês estão ouvindo uma pessoa que fala assim, parada, vendo? Não, é exatamente isso. Eu posso aqui desligar, posso... O pessoal vê isso, porque, olha, não é? Você falou tudo sobre a inclusão. Falou tudo. Mas é exatamente isso. E sem utopia. A gente não pode pensar em coisas que são surreais de serem feitas. É verdade. Simples. É simples. Simples. Simples.